Teremos uma tradição especial que temos mantenido por muitos anos em nosso dia de padres, onde o padre, que está com o mais recente membro de nossa igreja, que está com o nosso padre, lhe toca predicar. Então, hoje quero dar-lhes a apresentação, essa área que eu quero dar as boas-vindas para cá e para a janela. Para vocês que não sabem do Caio, ele é o nosso diretor de louvor. E Caio, eu sei que você vai trazer alguma palavra maravilhosa, já ouvi, foi maravilhosa. Se eu conseguir manter vocês tão felizes assim, bom dia a igreja, feliz dia dos pais. Foi um ótimo dia que você está na casa do Senhor, eu estou muito feliz e honrado de estar aqui. Obrigada, pastor Caleb e pastora Rachel, por confiar em mim. Obrigada, igreja, por confiar em mim nessa manhã. E eu acredito que Deus tenha uma palavra para a gente aqui agora. Eu quero ter certeza que eu vou falar todo o detalhe, tudo que está aqui. E Deus já me abençoe e eu acredito que Ele vai abençoar vocês também, amém? Eu ouvi sobre essa tradição, né? De quem é o novo que tem filho, você pode dar a palavra, trazer a palavra. Aí eu falei, não, então eu quero trazer a palavra. Então, vamos dar uma salva de palmas para a minha esposa de janela, ela é maravilhosa, para o meu filho Eli. E se vocês vieram aqui esperando ouvir por outra pessoa, vocês podem culpar o Eli, porque ele é a razão para que eu esteja aqui. Bom, mas todas as piadas de lado, eu estou muito honrada de estar aqui. Ser um pai tem sido muito especial para mim. Tem uma lista de coisas para fazer, noites sem dormir, mas vem com muita alegria. É uma experiência muito maravilhosa. Essa pessoa que parece como eu, que está na minha casa agora, que vai me seguir. Eu vou estar seguindo os meus passos e eu posso ser a voz dele, líder dele nesse momento. Mas uma das coisas mais preocupantes que está agora é que eu não sei muito histórias para dormir, sabe? Eu estou sendo sincera, eu estava tentando lembrar de algumas histórias e a única que eu conseguia lembrar... Óbvio que eu sei as histórias bíblicas, mas algumas podem ser meio aterrorizantes, dependendo da que você escolher. Antes eu sofri para dormir, mas uma que eu lembrei era dos três porquinhos. O porquinho 1, cada um fez a sua casa diferente e todos eles iriam passar pelo mesmo teste, que é um grande lobo mau. E quem pensou que essa história foi legal para contar para a criança, porque um grande lobo mau vai vir e derrubar a sua casa. Mas existe algo que você pode tirar disso. É, se você construir a sua casa de forma correta, ela vai estar... Ela vai suportar o vento, todas as dificuldades que vão vir na vida. E hoje, a gente vai pegar essa história e... E pode ser uma história meio de criança. E a gente vai aplicar ela para a casa que o Senhor tem chamado a gente. Deus tem chamado a gente para ser o templo do Deus vivo. E ele... E ele falou que o Espírito de Deus que está dentro de nós, e ele... E ele vem com essa mesma responsabilidade de sermos a casa que somos para ele. Nós somos a casa de Deus. Então hoje eu vou estar indo para a mensagem que significa construindo a casa dele. E é aí que a gente vai hoje. Vocês estão comigo? Amém? Amém. Eu realmente... Eu... Eu pude ver que o meu maior presente para... Para a minha casa é priorizar a casa do Senhor. Não é somente a provisão do dia a dia. É claro que isso é importante. O tempo de qualidade com... Com a minha esposa, com o meu filho. Mas a maior coisa que eu posso fazer é... Ver a casa que o Senhor me chamou. Ver a casa que Ele construiu dentro de mim também. E hoje a gente vai falar sobre alguns ângulos sobre a casa de Deus. O que a casa parecia no antigo testemunho com o templo e com o tabernáculo. E como a gente pode aprender a partir disso para aplicar na nova casa. Na casa que está... Depois do que Jesus... Do preço que Jesus pagou. E... Ele falou que ia deixar a gente com o Espírito Santo. Que Ele estava vindo. Então, a minha passagem principal hoje é em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. E diz assim. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundador e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está prosto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. E o principal ponto, 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Deus habita em você. E a gente descobre aqui, bem rapidamente, dos versos 9 aos 17, que o apóstolo Paulo, ele nos lembrou de algumas verdades sobre a gente, sobre identidade. Ele disse que nós somos aqueles cooperadores de Deus, que trabalhamos ali, nós somos o tempo de Deus. E que essa identidade também vem em ações, vem como você movimenta definido por quem você é. E quando você entende a sua identidade, você entende, ok, Deus quer que eu trabalhe com Ele. Deus está trabalhando em mim. Eu sou o seu edifício. Eu sou individualmente e coletivamente feita a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. E tudo começa com Ele falando, eu quero habitar em você. E a gente vai abrir isso um pouquinho mais. A mesma palavra que o apóstolo Paulo falou em Coríntios, se refere a um templo no Antigo Testamento. Refere-se à construção que era feita no tabernáculo, que estava ali, aquele tempo sagrado. E nessa composição, tinham três partes, que a gente não vai entrar completamente na forma de falar, mas uma parte com uma fensa, e tinha uma parte da metade com duas partes. Tinha uma que estava um pouco mais afastada, que era a parte de fora, era a parte que a população podia ver o que estava acontecendo. Eles podiam ver que tinha algo ali dentro, tinha alguma coisa acontecendo ali, e eles estavam vendo que estava envolvendo ali, ao redor daquele edifício, mas eles não conseguiam entrar nele. E dentro tinha essa parte dos santos, que era uma parte de pureza, uma parte de antecipação, que era a primeira parte, e eles eram separados de ir para a principal parte, que era o santo dos santos, que tinha um véu que cobria, e somente uma pessoa podia chegar lá. E só ele podia entrar completamente na presença, e essas eram as três partes da composição do templo. E o que é interessante nessa composição do templo, é que não era sempre algo existente. Se a gente passar por todas essas partes, até o início dos tempos, sempre teve o jardim, existia a perfeita comunhão com a gente, e tinha um local perfeito para cultivar, e estar junto num lugar, com direção direta com ele, de andar com ele, e ele caminhava com a gente. E nesse momento, nesse instante, ele está dizendo, se Deus permitiu essa restauração, ele disse, ok, eu entendo que tem uma desconexão agora, mas que está voltando. E as pessoas estão, ele viu que tinha algumas pessoas, ele estava escolhendo algumas pessoas para falar com eles, e essas pessoas, elas tinham ações através disso, e eles faziam, criavam altares, criavam monumentos, para poder marcar esse momento. E aí a gente vê que a gente passa por aquela parte do deserto, em Êxodo, quando eles estavam saindo do Egito. E aí agora Deus está liderando eles de formas maravilhosas. Tinha uma parte de fogo, tinha muitas vitórias, muitas evidências de Deus falando. E Deus veio a Moisés e falou, eu quero que você construa um tabernáculo, eu quero que vocês construam um lugar para eu habitar com a minha população. E nesse momento, nesse primeiro momento, houve uma mudança nas Escrituras, que fala, vocês estão muito bons em fazer coisas depois que eu visito vocês, mas eu quero que vocês construam algo em antecipação do que tem para vir. Não é mais uma reação do que aconteceu, um, ai, senti algo bom, então eu vou construir, ou que a gente vai tirar uma foto e colocar num livro e fechar. Ele está dizendo, não, construa um lugar que eu vou habitar com você. Eu vou aparecer, eu vou estar ali em comunhão com você. E não somente isso, eu vou dissecar um pouco mais. Ele queria que fosse mais de uma pessoa. Ele vai escolher uma pessoa, uma quantidade seleta, para uma população geral de Israel. E na Bíblia, o protagonista é Deus. Ele está numa proximidade com as pessoas dele. Esse lugar fez diferença significante para se tornar mais, ele fez algo significante para se tornar mais acessível para as pessoas. Ele quer viver com a gente, ele quer viver com a gente o mais próximo possível. Basicamente, você está dizendo que nessa progressão toda, de que ele está habitando em vários lugares na Terra, é sempre como se fosse dizendo, não o suficiente, isso não é o suficiente. Eu não estou tão próximo quanto eu gostaria. Eu não consigo me revelar o tanto que eu gostaria nesse momento que a gente está tendo. Eu quero mais. Eu quero mais até o ponto de que isso vai para a gente para uma parte que é das boas novas. Isso nos leva ao ponto de que Jesus veio. A gente já viu uma transação de pessoas individuais para monumentos que foram criados reacionários em algo que foi criado num tabernáculo. Jesus fala, não tem uma estrutura, mas eu quero mudar um pouco essa parte. Porque essa parte natural estava meio que evitando Deus ir para o sobrenatural. Isso não estava permitindo que as pessoas acessassem o santo dos santos. Ainda estava evitando quem estava chegando no santo dos santos. Tem uma parte que é em Hebreus 10, 19 e até 23 diz, E tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aquele que é fiel, aquele que prometeu. Jesus não é simplesmente o corredeiro que pagou o preço, aquele que pagou pelo sacrifício. Ele também é aquele que ia lá, ia através do véu, ele se tornou o véu, ele fez com que a gente tivesse acesso para ir naquela área, principal. Ele tirou, ele deu um passo indo além. Como eu disse, é como se Deus estivesse dizendo, não é o suficiente. Tem tanto que eu quero dividir, tem tanto que eu quero compartilhar com vocês. Ele estava dizendo em João 4, 23, Jesus disse, Pelo sacrifício, pela ressurreição de Jesus Cristo, nós vamos de entrar no templo para nos tornarmos o templo. Não tinha mais algo natural, era algo sobrenatural, era um ser, um ser dentro dos nossos corações. E é isso que eu aposto ao Paulo lhe dar referência. Você é o edifício, você é o templo. E é isso que a gente está falando hoje. Nós seremos a casa dele. Com a identidade de si, você não pode ter um ou outro, é dois por um. Quando você coloca junto o label, que é o... O label é o rótulo, e o label é aquele que trabalha. Então, quando você coloca eles juntos, existe um pacote que vai... Por último, antes da gente chegar nos pontos específicos, é importante saber que mesmo que houvesse uma estrutura no templo, no passado, e que ele escolheu se tornar acessível a nós, pelo nosso ser, nenhum desses limita a Deus, nenhum desses contém Deus. Não tem nada que limite a ele, de ser quem ele é. Ele é escolhido. Ele foi escolhido para fazer... Ele queria habitar com as pessoas dele. Construa um santuário porque eu quero viver com eles. A gente vai para a escritura agora. Para a gente saber o que Paulo estava falando, é bom a gente ir para aquela parte, que é Êxodos... E ele fala, deixe-me me tornar o santuário que eu habite junto a eles. e esse é o ponto que Deus está dizendo, que esse é o lugar de antecipação. Eu vou viver neles. Deus, ele faz um lugar para que a gente possa habitar nele, para que a gente possa encontrar com ele. E é isso que Deus quer. E a gente não pode minimizar isso a um edifício. Quando a gente vê, as escrituras, elas continuaram mais e mais para Deus se tornar mais próximo a nós. Então, até agora, nós vimos o que o templo é. Nós cobrimos algumas... a nossa identidade e a gente cobriu que Deus está continuamente procurando as pessoas dele para que a gente esteja mais próximo possível deles. E quando Jesus estava restaurando tudo, ele não parou simplesmente naquele plano. Ele chegou um passo a mais, um passo além. Ele falou, eu vou viver com o meu povo. E Deus, ele está... Ele está preparando um lugar para que a gente possa convidá-lo a vir. E quando a gente vê ele construir a casa para o Deus vivo, que está dentro de nós, a gente vê muito do que está no Antigo Testamento. e do Antigo Tabernáculo também. E a gente vai pular para alguns pontos aqui que eu acredito que Deus tem. Intencionalmente, ele tinha esse tabernáculo sabendo que a gente poderia aprender sobre ele até agora mesmo, nessa realidade que a gente tem. E tem alguns detalhes aqui. E paz, isso não é só algo que a gente possa só dar uma olhadinha assim. A gente precisa olhar. A gente precisa olhar essa planta, essa estrutura direitinho. porque quando a gente está criando a casa dele, vamos falar, a casa dele é para encontro. A casa foi construída para antecipação, para encontro. E tem uma parte que fala em Êxodo, que Deus falou com ele face a face. Tinha intencionalidade, tinha algo face a face. eu não sei se você sabe, quando você está conversando com alguém face a face, não tem telefone, não tem nada. Tem só uma luz, uma sensação de se sentir visto e se sentir também até um pouco vulnerável. Isso é real, mas Deus quer criar isso. Ele quer criar isso nos nossos corações. Ele quer que a gente tenha um lugar nos nossos corações, na nossa casa, que é chamado para ser, de vir a Deus e falar, eu sinto que eu estou visto, eu sinto que eu sou conhecido. e quando a gente está mudando isso, eu sinto o peso da presença dele, que é bom, que é um tipo, é uma necessidade, a gente entende o zelo, o cuidado que precisa ter nesse momento. Deus quer um tempo de intimidade com a gente e a gente vê isso em várias partes, até no tabernáculo de Moisés, que ele pega e fala, essas pessoas que você está me falando para cuidar deles, eles são desafiadores, são problemas, o que a gente deve fazer, sabe? E ele iria falar isso e aí Deus iria aproveitá-lo com direção, com próximos passos, e aí ele iria sair, iria seguir, ele iria ter um plano e executá-lo. E a gente sabe que essas pessoas que vão para o templo, para o tabernáculo, eles vão apresentar coisas que eles estavam orando por, por exemplo, a Ana, que ela foi só na parte de fora, ela nem entrou, mas ela falou, Deus, eu quero um filho, e aí eu quero ter um filho, eu vou entregar esse filho para você. E aí, quando Samuel nasceu, ela pegou e entregou completamente, ele recebeu a provisão ali, e a gente consegue dar louvor de volta para ele, para a casa do Senhor. Então, é tudo dele, por ele, para ele. Isso pinta uma ideia da casa dele sendo colocada e a gente vai para o ponto 2, que a casa dele foi construída no deserto e na terra prometida. A casa foi construída e a casa foi planejada independente da onde você, da onde a gente estava. Os planos de Deus, eles são independentes dos nossos achismos, do nosso senso de achar que estavam perdidos, de estar questionando, e eu aposto que eu estaria pensando muitas coisas se eu estivesse andando ali todos os dias, todas as noites, eu estaria questionando onde que a gente está indo, o que a gente está fazendo. Sabendo a minha personalidade, hoje, eu com certeza estaria perguntando o que está acontecendo aqui. E eu gostaria de algumas organizações, mas a verdade é que Deus, Ele vai fazer o que tiver e a gente tem graça de fazer isso independente de onde a gente se encontra. A palavra dele é a melhor palavra, o plano dele é a melhor, é a fundação dele, é independente de qualquer lugar, é independente de onde a gente está naquele momento. E a gente pode ser encorajado nesse fato de que o tempo, a casa, os designs do deserto, tudo isso é para esses momentos. E nesse momento, a gente sabia que Deus sabia exatamente onde estava e Ele escolheu mudar as escrituras. e o templo é o mesmo plano que vai do deserto para a Terra Prometida, Ele vai para os dois. E tinha lá em vários momentos de quando a gente está construindo a casa dele. Você pode se sentir às vezes que é mais fácil de construir nesses momentos mais baixos, nos vales onde você não consegue encontrar as respostas e que só tem uma forma de encontrar a resposta. Mas também tem algo muito difícil de quando você está lá naquele topo da montanha, as coisas estão indo sempre 100%, mas você está indo com essa sensação de que algo está faltando e Deus está lembrando a gente que tanto nos vales quanto nas montanhas, a gente precisa saber que a construção não para e que a casa está sendo levantada e a habitação dele não pode parar. Ele quer estar com a gente todos os momentos. O mesmo plano que estava no deserto se aplica na Terra Prometida e a gente sabe que eles tiveram sonhos de tempos serem construídos e Salomão ele pôde construir na Terra Prometida. E no final do plano teve... o que começa no deserto não termina no deserto e a gente precisa ser encorajado por ali. A gente vai agora para o ponto número 3. A casa dele ela é construída para todos. Ela é construída para todos. Primeiro, ela é construída para Deus, é claro. É uma casa para ele viver. Essa é a função principal. Ele é o centro, ele é o dono. E ele é o arquiteto, ele é o fundador, ele é a fundação, ele é aquele que comanda dentro, ele é o inspector, ele é o que comanda o show. Ele está chamando a gente para partilhar com ele. Ele é identificado como a casa dele, mas a gente é convidado nesse processo. O nosso foco é a presença tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Até que Jesus ele veio ali, né? Tudo era construído através dele. quando algo tinha que mover até na Arca da Aliança. Era tudo movido junto ao redor da presença. A gente precisa construir com os olhos fixos em Deus em todos os momentos. Deus é a palavra, Deus é a verdade. Focar em Deus parece orar e estar se aprofundando mais ainda, ouvindo a palavra dele, ouvir a palavra que ele está querendo falar com nós. É isso que focar em Deus significa. e a segunda parte de construir a casa dele é que é para as pessoas. Ele quer que todas as pessoas encontrem com ele. Não é somente parar no individual que a gente está construindo para ele dentro de cada um de nós, mas para todos. E teve um momento em que Moisés recebeu as instruções e Deus falou para ele que ele construiu essa casa aqui para mim porque eu vou estar habitando nessa situação. E antes dessa casa totalmente construída, ele decidiu construir uma parte. Ele provavelmente era... Ele construiu esse templo do lado de fora do acampamento. Todo mundo estava aqui e ele fez a própria versão dele aqui. E ele falou que ele não pode esperar pela presença de Deus. Não vou esperar por esse encontro. Eu estava com tanta fome de Deus que ele foi e entrou naquele templo e é isso que aconteceu. No verso 10 de Êxodo está dizendo que todos está dizendo que todas as pessoas viram e Deus falou a Moisés face a face como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se o arraial mas o seu servidor o jovem Josué filho de não nunca se apartava do meio da tenda. A gente vê evidências aqui nas escrituras de que quando Moisés estava ali para ter o próprio encontro dele com Moisés quando ele priorizou a construção da própria casa dele com Deus que o resto das pessoas eram testemunhas no árvore elas estavam sendo testemunhas da presença do Senhor de ver a de ver Deus e eles não tiveram escolhas a não ser adorar o Senhor e aí eles sabiam que o que estava acontecendo ali era digno de louvor de adoração de atenção deles eles pausaram tudo o que eles estavam fazendo e eles olhavam aqui e a gente vê que Josué que era aquela que estava junto com Moisés o tempo todo que era seu assistente pessoal que estava ali próximo da vida estava ali o tempo todo quando Moisés saia ele decidia ele ficava não quero mais eu quero mais disso eu quero estar na presença e a gente viu rapidamente que uma pessoa procurando aquilo ela fez com que os outros também se sentissem fome então quando eu foco em olhar para mim de fazer as coisas na minha vida as pessoas que estão próximas de mim vão ver aquilo e talvez eles vão até além do que eu fui e talvez a população geral também vai ver e eles não vão ter escolha a não ser entender o que eu não tenho outra escolha eu não tenho outra forma correta além de reverenciar Deus eles veem sinais através de nós que iniciam a fome nos outros a casa que construímos ela faz um grande testemunho em nós e agora como pai eu sinto que já tem uma pessoa olhando para mim e mesmo que ele não lembre completamente ele vai começar a repetir as palavras eu preciso cuidar disso e como o templo tem essas três partes tem a parte de fora você pode ser um espectador de várias formas você pode estar ali só vendo que tem movimento ali tem algo acontecendo ali mas quando a nuvem veio tinha algo especial acontecendo mas vocês também podem estar para a expectativa e da mesma forma que a gente tem essas três partes do tempo de Deus nosso ser ele está chamando para ser a gente tem o corpo a alma e o espírito e o espírito é tudo a gente nossas emoções tudo vai através da nossa alma e vai de forma específica e as pessoas vão ver vão ver a influência disso que está fluindo sobre nós mas eles sabem que tem algo acontecendo ali naquela casa que a gente é chamado para construir construir uma casa ela divide os maiores testemunhos e está tudo conectado Paulo quando ele estava escrevendo o verso 16 ele teve algumas coisas escritas antes dizendo de falta de unidade na comunidade da igreja ele estava dizendo eu estava ouvindo sobre a divisão sobre os cliques que estão tendo aí na igreja e isso não está tudo bem e ele dividiu isso e no final ele falou sobre o tempo de Deus isso me leva a levar a que nós entendendo quem somos e o que somos e o que somos suposto construir em nós está totalmente ligada ao ser e ao status da palavra ao redor de nós da igreja ao redor de nós existe uma responsabilidade para a gente de criar as casas que está totalmente ligada à condição da casa ao redor de nós e a medida que a gente está terminando aqui é vital que a gente entenda essa peça da comunidade também o tempo que nós somos individualmente é o mesmo tempo que nós somos como comunidade nós somos o seu templo e tem existe uma peça singular e uma peça em plural quando a gente lê Efésios 2 19 diz assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor no qual também vós juntamente sois edificados para morar de Deus em Espírito todo esse ser feito junto é importante a gente ver que nós todos somos chamados para o mesmo nós todos somos chamados para trabalhar na mesma coisa nós todos temos a responsabilidade de entender agora que tudo está junto tudo está conectado eu gosto eu gosto da imagem nós também somos chamados componentes dessa estrutura quando a gente vê um edifício plural dessa casa a gente pode até ver que cada cada tijolo é um uma parte fundamental porque a gente vai construindo a nossa casa cada um de nós mas é a casa coletiva que posiciona todos na estrutura então não importa se eu construir minha casa aqui sozinho e se eu nunca me posicionar se eu nunca for colocar numa forma estratégica a casa coletiva ela vai ela vai Deus quer que a gente se importe com a casa dele em cada movimento e para que a gente continue criando a casa dele no tabernáculo no templo e ele vai levando a gente à medida que a gente vai movendo e ele tinha que construir e reconstruir porque as vezes acontece isso e existe algo em qualquer lugar que você vá o templo vai em qualquer lugar que você vai você tem que ter atenção aos detalhes do templo e quando a gente está construindo a casa de Deus a gente tem que saber que está sempre em movimento com a gente cada lugar que a gente vai não para naquela cerca não para ali naquela qualquer lugar que eu vá a qualquer lugar que ele vá a casa vai junto a casa a gente precisa saber dessa verdade a gente constrói uma casa para ele para nós e para todos e agora vou convidar a equipe de louvor para mim aqui agora que a gente está terminando é evidente nas escrituras que Deus ele não parou para o bom o suficiente com conexão com a gente ele sabia o plano original que era que era o jardim ele estava ali sempre procurando por mais e mais depois que a gente caiu é evidente que a gente tem um Deus que quer a proximidade ele quer a comunhão com as pessoas dele independente de como a gente anda onde a gente está Deus quer a conexão o véu foi rasgado e Deus está batendo a porta ele quer entrar eu vou convidar todos para se levantar agora tem alguns de nós aqui que talvez a gente esteja se encontrando nessa posição onde a gente nem sabe que a gente está chamando o cara de Deus a gente nem sabia disso e está tudo bem Deus ele falou sobre isso anos e anos atrás você é o templo dele ele sabia que você estaria aqui hoje ele sabia que você estaria celebrando o dia dos pais ele sabia que eu estaria falando aqui hoje mas há muito tempo atrás ele chamou você de templo de casa e a intenção dele de chamar de templo era eu quero até eu não quero chamar isso de egoísmo mas é porque ele queria chamar ele queria estar com você ele tinha essas ondas ele pessoais para querer estar com você e as vezes você pode dizer eu nem sabia que eu era casa eu não sabia nem que Deus ele pensava todas essas coisas de mim eu não sabia que ele queria que eu compartilhasse isso com ele estar no reino dele e com o que ele está fazendo mas se você está aqui hoje e que você pensar eu quero dar esse passo eu quero me convidar ao Senhor para entrar eu quero me abrir todo o meu ser para experimentar como que essa é a casa de Deus se você está sentindo esse bater na porta de ah é para isso que você foi criado é aqui que você é chamado para estar eu quero te dar uma oportunidade hoje de responder e de convidar o Senhor na sua vida de dizer ei eu sou a sua casa eu estou aqui para você então nesse momento você está sentindo esse chamado de aceitar que Deus eu sou o Senhor e seu Salvador e que ele está abrindo e dando acesso que ele não é somente aquele que fala que eu quero que você é aquele que está falando que quer estar com você passar você aqui hoje você pode levantar sua mão eu vejo você aqui o Senhor tem mais alguém aqui vamos dar um segundo aqui se você levantar sua mão hoje eu quero convidar você para aquela mesa que diz eu levantei minha mão a gente vai ter um time ali para orar por vocês e para caminhar com vocês nesse ponto de conexão igreja vamos celebrar porque a gente tem gente ali hoje essa é uma pessoa mais do que uma pessoa a mais para Deus habitar isso é algo suficiente para a gente celebrar e eu sinto que tem um chamado na mesa para todos nós inclusive eu mesmo para entender que existe o plano de construção da casa dele eu fui chamada de casa mas existe também o trabalho de ser o trabalhador aquela pessoa que está trabalhando tudo junto e se você sente como eu que às vezes perto não é o funcionamento do trabalho o prêmio é maravilhoso o encontro é maravilhoso a voz do Deus vivo e a presença dele é maravilhosa e existe um trabalho associado a isso e hoje se você sente que existe algo ainda maior uma sensação ou muitas coisas que você precisa fazer ou que você não é digno de ser chamado casa do Senhor eu quero que você lembre que Deus providencia o plano e te dá a providência de tudo quando ele estava construindo o tabernáculo ele sabia que quando as pessoas estavam saindo do Egito eles estavam saindo com muitas eles possuíam várias coisas e eles estavam fazendo com que isso pudesse acontecer e ele estava providenciando o templo e da mesma forma hoje Deus está olhando para a gente dizendo você é o meu prêmio você é meu eu paguei o preço para uma conexão foi uma compra e eu quero que você seja o templo eu quero que você seja a casa e esse chamado ele é é algo e se essa palavra é para você agora se você sentiu algo essa música vai ser eu vou criar um espaço para você e eu quero convidar ele para entrar e se você sente que você quer ir para o altar aqui agora esse espaço na frente está aberto você pode vir aqui e engajar de forma física em referência a respostas do que Deus tem que falar vamos adorar o Senhor obrigada Tim Tchau